Sem um dente Por que a frente? Piróscu é de paraíso É paraíso Piróscu é paraíso Então olha que você Também é um novo ali que a gente conquistou Tocando Na noite paulista É um cara gente fina pra caramba Ele toca com quem tá arrumando bem E aproveitando Saborando e Minha é de paraíso Minha é de paraíso Minha é de paraíso Então não entendemos nos mesmos Próximo Nós entendemos E a gente vai Alexei Que tal E aí Gente, eu meio this Que sensação Ae, ae, ae 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 Ae, ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.